Oi gente, meu nome é Giovanna, eu tô na Horta da Selma, com a Vanessa, com o Miguel, com o Diogo e com o Tiago. Oi gente, eu tô com o Paulo e com o Diogo e todos, e hoje, tudo que era o Tiago, é aquele, é tudo que é o Paulo. Onde você tá? Na Horta de quem? Hein Miguel? Na Horta do Tio Valdi. O Tio Valdi da Selma, na mesa do Tiago. Ouviu? Sim. Na Horta do Tio Valdi, fala. Não. Na Horta do Tio Valdi. Do Tio Valdi? Na Horta da Selma. Na Horta do Tio Valdi. Não, no meu pai. E você, Diogo? Não, não. Vai, Diogo! Cabeça de bizorro! Fala, tá brincando. Toma onde, Diogo? Olá, meu nome é Diogo. Estou aqui no estado de São Paulo, na cidade de Hortolândia, no bairro Jardim Amanda, na rua Graciliano Ramos, antigamente três, na Horta de uma família chamada Donda Bressan. E estou aqui com meus amigos, né? Além do Miguel, Giovana e Thiago e Vanessa, que são os dois filhos dos donos da Horta. O que você tem a dizer, Miguel? A Giovana é minha amiga, porque eu disse que eu estou na pista. E tanto que eu quero a Tata e o Thiago e a Giovana e o Diogo. Eu estou na Tata e o Thiago e a Giovana e o Tata e o Tata. Olha lá, olha lá, Giovana! Tchau! 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 Obrigado.